Olá amigos, amigos do canal Cinecena, amigos do youtuber, estou aqui no preparo de um xarope para crianças. Esse xarope eu estou fazendo para os meus netos, tá? Então pessoal, eu vou utilizar o genipapo, vou utilizar erva cidreira, limão, água e depois para temperar eu vou utilizar o mel. O genipapo, ele tem poucas calorias e é fonte de vitamina B1, B2, B5 e vitamina C, além de fibras e minerais e antioxidantes. Também é rico em ferro e por isso é indicado como remédio natural na cura de sérios problemas como anemia e doenças do baço e do fígado. Então para quem não sabe, consumir o genipapo, quem tem doenças no baço e no fígado, é uma boa opção. As ervas que crianças podem consumir, erva doce, camomila, erva cidreira, hortelã, essas ervas podem ser oferecidas crianças de forma de infusão, limão, sem contra-indicações, tá? Então aqui no caso eu vou utilizar a erva cidreira que eu já macerei, tá? Ó, então ela muda de tonalidade, eu já dei uma macerada na erva cidreira. Quanto de erva cidreira? eu vou fazer mais ou menos uma xícara de 200 ml de folha macerada para fazer essa receita. Vou utilizar oito folhas do limão. A folha do limão ajuda em problemas gástricos como gás e aumenta a imunidade a doenças. É bom para o sangue porque ela tem antioxidante, um efeito anti-inflamatório que ajuda na irritação dos pulmões. Então é aconselhado usar para quem tem problemas através das vias respiratórias. Então pessoal, eu estou fazendo essa receita mais para a minha neta, tá? Que tá com probleminha de tosse, né? Uma tosse constante, né? E eu estou fazendo essa receita para ela. Aqui no caso, você vai e vamos supor que você não tenha o genipapo, tudo bem. Se você não tem o genipapo, se você não tem a erva cidreira, você pode substituir a erva cidreira por erva doce, né? O genipapo você pode substituir por pêssego, tá? Pois o pêssego é uma fruta rica em antioxidantes e possui os minerais como fósforo, magnésio, manganês, o cobre, o iodo, o ferro, além da vitamina C, A, C e vitaminas do complexo B. Então você pode substituir, no caso, o genipapo pelo pêssego. Então pessoal, essa receita é super fácil de fazer, tá? Então aqui, eu já dei uma adiantada, já macerei, no caso, a erva cidreira, por isso que ela tá com essa corzinha. Vou colocar aqui, ó, uma xícara, né? Vou utilizar para essa receita, 500 ml de água, ó. O genipapo, eu estou utilizando um genipapo juntamente com as sementes. Como é um fruto que é difícil encontrar, então quando eu encontro, eu compro uma quantidade bastante ou então uma amiga traz para mim e eu limpo e congelo, tá? Então eu sempre gosto de ter o genipapo em casa. É, para fazer, principalmente, eu acho a melhor forma de eu ter sempre essa vitamina do complexo B, é através dos licores que eu faço com a porcentagem de álcool bem pouca. Então, para mim, isso vale a pena, mas para criança tem que ser dessa forma. Então aqui o genipapo já estava congelado. Como vocês podem ver, ó, ele libera, ó, ele libera bastante água, porque é um fruto que libera bastante água. Então eu coloquei o genipapo, vou colocar as folhinhas do limão, ó, oito folhinhas, podendo ser rasgada ou não, vou acrescentar o restante da água, ó. Aqui você pode rasgar as folhinhas ou não. E agora, pessoal, vou levar para o fogo, tá? Deixar, deixar dar uma fervura, né? E vou peneirar e vou apresentar para vocês. Vou apresentar para vocês como que fica essa delícia desse xarope para criança. Bom, amigos, eu rasguei as folhas do limão e começou a ferver fogo baixo. Deve deixar ferver mais ou menos uns 10 minutinhos. Você vai pegar um amassador e vai vir e vai amassar a parte do genipapo, tá? Para que libere, no caso, ó, aqui um pedaço de genipapo aqui, ó, para que ele libere o extrato dele. Então, ó, é coisa rápida de se fazer. Você vai macerando assim, ó, podendo utilizar também, como eu falei para vocês, as sementes, né? A polpa de dentro do genipapo, né? Então, é uns 10 minutinhos só fervendo. Ó, que se amassa a parte do fruto e das sementes também, ó. Essa misturinha aqui, ó, que é tudo de bom. Então, mais uns 3 minutinhos e tá pronta. Bom, amigos, já levei o fogo, deixei ferver por 10 minutinhos, fogo baixo, tá? Fica assim, olha. Agora, eu vou peneirar esse xarope. Colocando na peneira, você vai pressionar a parte das sementes e do fruto que ficou, né? Essa parte aqui do fruto, ó, que tá cheia de caldo ainda do fruto, você vai pressionar para poder tirar todo o extrato do xarope, ó. Então, vou pressionar aqui e vai ficar somente, no caso, ó, o xarope. Então, deixa eu dar uma pressionada e apresento para vocês. Bom, amigos, passei pela peneira, tá? Dei uma boa espremida, como vocês podem ver, ó. Só ficou mesmo o bagacinho do genipapo e das folhas. Agora, para temperar o xarope, vamos usar o mel. Uma xícara de mel, olha só. Então, temperar, vamos usar a xícara de mel. Vamos misturar aqui. E está pronto um delicioso xarope para crianças, que fica uma delícia mesmo, gente, ó. Então, agora eu vou dar uma outra peneiradinha para sair um pouquinho aqui, ó. Isso aqui são os favinhos que estavam no mel, ó. Então, eu apresento para vocês como que deve armazenar esse xarope. Olha só que espetáculo. Uma delícia isso aqui. Amigos, prontinho o meu xarope. O xarope, como vocês podem ver, olha, ele ficou quase que um litro. Por quê? Eu coloquei 500 ml de água, né? No caso, o genipapo, ele já libera água também. E também acrescentei 200 ml de mel. Então, ficou essa quantidade aqui. Lembrando que esse xarope, a erva cidreira vai acalmar a tosse e também vai ajudar também em dores de cabeça. Pois a erva cidreira também ajuda em dores de cabeça, mal-estar, má digestão, falta de apetite. A erva cidreira atua nessa parte. As folhas de limão vão atuar nas vias respiratórias, limpando, purificando, né? As folhas de limão. Já o genipapo é rico em vitaminas do complexo B, vitamina C. Então, com isso, vai atuar na parte do sangue, vai aumentar a imunidade. Então, amigos, é um xarope que você pode, independente da criança estar resfriada ou não, você pode dar sempre esse xarope, a criança ter uma imunidade alta. Pois é fundamental que a nossa imunidade esteja em alta, né? Pois para combater qualquer tipo de patologia, a imunidade estando em alta é o fator essencial. Então, amigos, aqui, ó, como tomar esse xarope? Você pode dar meia xícara de café umas quatro vezes por dia, tá? Então, esse xarope aqui eu fiz para minha neta, que teve dengue, né? Já foi medicada, já foi monitorada as plaquetas, né? Mas ela falou, vovó, eu tô tossindo muito, né? Então, agora, eu resolvi fazer esse xarope para ajudar na recuperação da dengue, né? Para que ela se recupere mais rápido. E ela também tá sem apetite. Então, o genipapo também vai ajudar ela nessa parte, né? Pois o genipapo também age com um digestivo, então vai ajudar ela a ter fome. Então, amigos, eu tô esperando aqui agora, a minha filha vem buscar. Então, é esse o processo de você fazer um xarope para crianças, pode ser criança a partir de cinco anos. Pois é um xarope que é feito com ervas que crianças possam tomar, né? E também fruta. No lugar, você não tendo gelipapo, coloca-se o pêssego. Então, amigos, ficando por aqui com essa receita, espero que vocês gostem, que compartilhem com os amigos. Pois é fundamental estar sempre em dia com a imunidade dos nossos pequenos, né? Manter a imunidade não só deles, mas a nossa também. Então, um beijo no coração de todos. Gostando, compartilhe com os amigos que têm um filho pequeno. Pois esse xarope, ele também atua em gripes comuns, né? Agora, chegando esse tempo assim, pode-se fazer e dar a crianças a partir de cinco anos, essa quantidade pequena. O sabor é agradável, a criança não vai reclamar. Então, um beijão para todos, espero que gostem e até qualquer hora. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau.